Fala aí pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo do canal, trazendo pra vocês aqui um vídeo diferente aí como sempre. E nós estamos aqui com aquele, um jogo aí que tá sendo muito top aí, tá num dos populares na lista aí. E é o seguinte, é a de clone, eu vou deixar na descrição aí, não tô lembrado muito o nome não de como que é, mas eu vou deixar na descrição pra você tá entrando, beleza? Então ó, já vou mandar um salve aqui pro Caio aqui que acabou de entrar, beleza? Caso ele tenha visto o vídeo depois aí. Então vamos, vamos. Eu já fiz minha casa aqui muito rápido cara, vocês não imaginam como foi tão rápido. Eu fiz muitas clonagens de mim aqui e tem vários itens. Só que eu não sei jogar muito porque eu deixei aí, fiquei deixando o jogo apenas logado e saí, fui fazer umas coisas aí. E ficou assim cara, e quando eu voltei tava com 60 mil de cash, ou seja, agora eu tenho 30 mil e não sei mais o que fazer. Não sei se tem que fazer mais alguma coisa. Vamos lá, vou vender meus pedras aqui que eu peguei. Ah, eu acho que tem isso aqui pra fazer ainda. Vamos lá fora lá, rapidão. Tem um pet aqui ó, que é o dinossauro. Esse dinossaurinho aqui ó, entrei já com ele já, que eu acho que eu já joguei esse jogo antes. Vou colocar Rodrigo. Pronto, o nome dele é Rodrigo. Vem Rodrigo, vem. Vem seu desgraçado, vem. Tem um triguinho também ali ó, um tigre também ali no chão. Vamos ver se eu tenho como aumentar aqui ó. Eles tão usando uma picaressa diferente. Olha só cara, picaressa que tão usando. É verdadeira mesmo? Não é porque eu só pego isso. Não, essa aqui ó, que eles tem que pegar. Devia ter atualizado eles. Eu não atualizei eles. Vamos ver se eles vão ficar atualizados já. Deixa eu ver se eles vão pegar essa que eu estou. Não, esse é o primeiro ainda. Só que eu não preciso de ouro. Só que eu quero que eles peguem mesmo assim. Deixa eu vender aqui as que eu tenho. Só vender, eu achei aqui que vende. Vocês vão gostar muito desse game aí, que é muito da hora. E aí, tô rec. Vamos lá, vamos lá ver o que tem que eu vou usar aqui. Vou matar todos os clones ali que tem ali. Calma aí. Vamos entrar aqui na minha porta aqui. Olha, tem um cara aqui. Ele quer entrar. Por que que ele tem essa velocidade de tudo, cara? Olha só, mano. O que que era aquilo? Eu posso controlar um clone? Como se fosse eu? Ah, tem um clone aqui. Eu posso usar ele como se fosse eu. Essa espada noob aqui que ele tá usando. Não gosto dessa espada não, mano. Eu controlo ele ou ele me controla? O que que eu tô fazendo aqui que eu não tô sabendo? O que que eu tô fazendo, mano? Morri já? Socorro? Ah, já morri? Tudo bem, vambora. Deixa eu pegar uma arma da hora ali em cima. Vou dar um reset neles. Subir aqui rapidão. Corre, mano. Corre. Vamos pegar uma arma aqui. Por que eu não consigo pegar essa arma, mano? Comenta aí embaixo aí pra eu não estar sabendo o que que eu vou fazer, mano. Que eu não tô sabendo. Tenho duas naves. Eu tenho uma nave aqui, ó. Que vocês podem ver. Eu aprendi a andar nela, só que ela... Eu não sei atirar. Não sei se atira também. Tem essa aqui, ó. Vamos andar nessa aqui pra ver, mano. É uma nave muito top, velho. Olha isso! E na que voa mesmo? Olha. Vou ligar ela. Vou ligar. Vai, vambora. Ela tá inclinando. Ela não quer subir. Sobe. Vambora. Vamos. Ah, tem um cara aqui. Ele tá botando peso. E agora? Ele quer ir embora junto comigo? Eu não tô conseguindo sair. E não tá indo. Não tá conseguindo sair agora. Como que faz isso, mano? Deu. Deu mel. Deu mel. Deixei eu ir embora agora. Vamos sair daqui. Calma aí. Vamos pegar esse aqui. Esse aqui é mais fácil de usar. O que que é isso aqui, mano? Ah, o que que eu vou fazer comigo? Nossa, eu vou editar eu mesmo. O que que eu vou colocar aqui, mano? Não sei o que eu vou colocar. E a... Tem que colocar o nome? Tem que colocar o nome aqui. Eu não vou fazer isso, não. Isso aqui dá trabalho demais, cara. Não curto muito, não. Essas estrelas aqui é durabilidade. Meus clones estão muito fortes. Super fortes. Então, vamos pegar uma... Surge aqui pra eles. Eu acho que eles poderiam pegar arma, né? Só que eu vou dar um... Um reset aqui neles. Vou dar um reset pra ver o que acontece. Deixa eu editar o número... No que número que eu vou editar? O número 1? O número 1. Vou colocar aqui clone. Vamos ver. O número 1. Vou colocar o clone... Poison. Nossa, tá ruim. Aqui, ó. Vou colocar esse clone aqui. Pronto. Agora eu vou matar esse cara aqui que eu não tenho dó de impiedade. Ah, ele tá com o PVP desligado. Então, dessa vez, você se salvou. Olha só. Ele tá com uma arma boa agora. Tá vendo, ó? Eu acho que eu vou matar todo mundo aqui dentro. Toma. Toma, nas costas. Nas costas. Toma. Matar todo mundo. Vou matar meu próprio clone. Tô com muito dinheiro, mano. Tô com 30 mil. Só que os outros tem mais. Nossa, é muito clone, cara. É que ele também é forte. É que ele também tem tudo já na casa dele. Pode crer eu que tem tudo já. Nossa, vou morrer. Morri. Morri muito fácil, cara. Era muito clone pra mim sozinho. Meu pet deitou ali. Não, meu dino. O meu dino. Rodrigo. Vem, Rodrigo. Vambora. Vou pegar outra coisa aqui. Cadê? Vamos ver o que tem no meu escritório aqui. Eu não sei usar nada, mano. Não sei usar nada ainda. Vamos me chamar de noob já, já. Olha o dinheiro aqui em cima. Olha isso, mano. Quanto dinheiro. Eu não posso pegar. Vou usar essa cara aqui. Como que eu uso essa cara? Uma carinha. É muito cara, muito louca, velho. Vai dar, bicho. Vamos ver aqui, ó. O que que é isso aqui? Vamos tá lendo. Ah, é o Máquina Elétrica, Místico, Poison, Ar e Fire. Mas eu não sei usar isso. Eu não sei usar nada, cara. Tô sabendo usar nada. Vamos pegar o meu ônibus aqui, ó. O meu micro-ônibus. Será que é bagado isso aqui? É aqui que dirige mesmo? É aqui que dirige. E agora? Olha, eu tô indo embora já. Olha só, cara. Tô indo embora. Vamos aumentar a velocidade aqui. Isso eu sei. Vamos aumentar a velocidade. Vamos pra Lua, né? Nós já tá em que planeta aqui é esse aqui? Nós nem sabemos que planeta é esse. Vamos pro Sol, então. Vamos ver até onde vai esse bagaço aqui. Essa é uma imagem de uma luz brilhando. Eu tô querendo chegar até ela. Sabendo que não tem como. Nossa, que lento, cara. Não sai mais que isso, não? Acho que não sobe mais que isso, não. Olha só. Não sai mais que isso. Essa é a altura máxima. Será que os outros vão mais longe? Vamos pegar lá pra ver. Olha o tanto de clone que eu tenho, mano. Dá pra ver de longe porque é da asa. Porque a asa é muito, bastante grande. Eu diminui o gráfico aqui pra ficar da hora. Entra no Discord. Ela sabe, rapazada. O jogo é esse. Vou entrar no Discord não, que tá meio tenso. É mesmo, eu falo com o Caio mesmo no Discord. Só que agora não tem como. Agora já comecei o vídeo. Agora eu vou acabar. Cadê? Regenerative Vehicle. Aqui, ó. Esse veículo aqui. Tá? Clones? Pra que isso? Ah, eu vou levar meus clones aqui dentro? Eu vou levar meus clones pra guerra? Vou levar meus clones pra guerra. Vamos ver. Cadê? Tem um clone gigante. É mesmo que eu esqueci. Vou mandar um cara gigante agora pra lá. Olha lá. Já tem um clone já. Dois clones já na máquina lá. Vamos começar a start aqui dos clones. Só que parece que os outros clones não aparecem mais. Tem que esperar dar 100% ali pra ele sair. O meu clone gigante. O eu gigante, né? Eu posso estar transformando em outra coisa. Eu posso deixar ele como um dragão. Ou algo do tipo. Vamos ver aqui enquanto o meu clone já tá sendo fabricado lá. Deixa eu ver aqui. Ah, não. É aqui embaixo. Eu buguei agora. Buguei muito. É embaixo. Deixa eu entrar por aqui mesmo. Dá pra ir por cima, só que eu... Eu não vou. Porque eu não quero. Vamos por aqui por baixo. Vamos pegar o quê? O pinguim. O ninja. O super-homem. Vamos pegar esse robôzinho aqui da hora. Ele é da hora. Esse cara é da hora. Olha isso, mano. Tô truncadinho. Parece que tá muito forte, cara. Voltei pra academia. Ó o bicho vindo, moleque. Ó o bicho vindo. Vamos dar uma reset aqui nos clones. Vamos esperar o grandão sair aí. Vamos levar os outros pra guerra. Ah, os outros saíram já aqui, mano. Será que tem como mandar eles... Fabricar eles agora? Não tem como, porque o grandão tá sendo fabricado lá. Fabricar. Como é que é fabricado isso? Não tô vendo nada por baixo. Não tô vendo máquina nenhuma, mas tudo bem. Já joguei esse jogo há muito tempo. Eu já tinha feito a casa inteira. Só que depois eu apertei reset sem querer. E comecei tudo do começo. Fiquei muito triste com isso. Mas fazer o quê, né? Olha isso, cara. Ó o Lex Luthor, mano. Correm! Eu devia ter usado o Superman, porque o Lex Luthor tá atrás de mim. Olha lá. O Lex. Olha o Lex Luthor ali. Eu ia falar uma brincadeira, mas é meio pesado. Aqui, ó. O cientista. Eu derrubei as coisas aqui da mesma vez. Não sei se tem como fazer isso de novo. Mas já derrubei já. Não sei o que que era que tinha aqui em cima. Eu derrubei, cara. Foi muito tenso. Tem uma coisa ali no chão. Tem um negócio ali no chão. Ô, cara. Você derrubou o negócio ali. Vai dar doença em todo mundo aqui dentro. Eu fiquei preso. Roubou aqui, ó. Magneto. Vamos ficar rico agora, hein? O cara do Robux. Se for no jogo mesmo, porque na realidade ele é pobre. Vamos lá com o... Como é que é o nome desse aqui mesmo? Que eu tô usando aqui na cabeça, velho. Nossa. É o domínio. Como é? Vamos entrar aqui, ó. Já fabricou. O gigante vai sair. O monstro vai sair da jaula. Eita. Vou morrer. Morri. Mas o meu gigante vai sair da jaula. Já saiu já? Não, mano. Não vi. Eu não vi. Vamos lá correr, galera. Vamos correr. Vamos ver se nós encontremos ele. Ele já saiu já? Tem que apertar aqui? Deixa eu apertar. Saiu. Ó o bicho vindo, moleque. Ó o tamanho do bicho, velho. Vai lá, o rico. Vai, ô, do Roblox. Vambora. Vambora. Vou acompanhar ele pra ajudar aí. Olha isso, cara. Tudo douradinho. Olha que da hora. Contra os robôs. Contra aquele... O fingador do futuro, né? Ah, é o meu também. Ah, cara. Eu tava batendo nos meus próprios... Olha isso. Gigante. Ó, gigante, mano. Será que eu consigo bater nos meus próprios clones? Eu acho que não. Tomara que não, né? Senão eu já tinha matado já ali. Vamos bater naqueles ali, ó. Olha só. Vamos bater naqueles ali, ó. Vamos cacepar todo mundo. E eu morri. E eu sou um... Eu sou um merda, velho. Será que um dia eu vou vencer na vida? O João Paulo falando. Tenho certeza que não. Vambora aqui, rapidão. Então, pessoal. Vou deixar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. O link do game tá na descrição aí, beleza? Então, ó. Não se esqueça. Inscreva-se no canal se não for inscrito, pessoal. Isso ajuda muito. Tenho vários vídeos aí bons pra vocês. Conteúdo todo dia é diferente. Não é repetitivo. E é muitas ideias que eu tenho aí, beleza? Então, tamo junto. Falou! Depois é F10. Olha os 10.